Você é estudante de farmácia ou já é farmacêutico e sonha trabalhar em grandes hospitais de referência no nosso país? Assista esse vídeo, eu tenho dicas pra você. Fala galera farmacêutica, eu sou Marcos Vinícius do ICTQ e só para você saber, eu estou por aqui toda semana falando de sucesso, carreira e dinheiro para você. E dessa vez eu quero falar um pouquinho com aqueles que sonham em trabalhar nos hospitais como farmacêutico clínico ou ainda como farmacêutico gestor lá na farmácia hospitalar. Seja no processo de compra ou na operação logística, enfim, tanto faz. Todos vocês já sabem que o grande polo médico hospitalar do Brasil está em São Paulo. Sim, aquela selva de pedra, cidade gigante, uma das maiores metrópoles da América Latina. É por lá que nós temos marcas badaladas como Sírio-Libanês, Aista em São Luís, Santa Catarina e por aí vai. Mas cara, nem tudo gira em torno de São Paulo. Então anota isso aí. Você quer morar em um lugar relax, ao mesmo tempo ter a oportunidade de trabalhar em um centro hospitalar de referência, mesmo que regional? Então preste atenção, ó. Partiu Barreiros, interior de São Paulo. Ah, e tem também, cara, uma cidadezinha no interior de Goiás que se chama Mineiros. E como Mineiros existem diversas outras cidades nos interiores dos estados que são também grandes e boas referências hospitalar para um farmacêutico que quer desenvolver a sua carreira nessa área. Você pode escolher entre uma vida agitada numa grande cidade, num grande centro, ou uma vida pacata no interior do país. Mas o dinheiro no bolso pode variar bastante também. O ganho de um farmacêutico no hospital gira em torno de uma média aí de 3 mil a 12 mil reais. Tudo vai depender, obviamente, do porte do hospital, da região do país em que você vai morar, do seu grau de especialização em conhecimento e, lógico, das responsabilidades que você vai assumir dentro da unidade hospitalar. Um ponto muito, muito importante. Uma vez trabalhando dentro do hospital, cara, jamais permita que um enfermeiro técnico de enfermagem te substitua nas atribuições privativas. Mesmo que o diretor médico peça ou determine, denuncie. Não deixe passar em branco. Recentemente, uma situação semelhante virou caso de polícia no Rio de Janeiro. Enfermeiros, médicos, corpo administrativo do hospital foram todos parar na delegacia. Vou deixar uma dica final para você. Anota isso e coloca na geladeira se você deseja ser reconhecido como farmacêutico no meio hospitalar. Ser especialista em farmácia hospitalar exige que você, como profissional, tenha um perfil multidisciplinar, unindo, muitas vezes, habilidades de um farmacêutico gestor e de um farmacêutico clínico. Tudo ao mesmo tempo, viu? E você deve ainda ser um bom gerenciador de egos, conflitos, porque, afinal de contas, os teus coleguinhas de trabalho serão complexos. Tá valendo? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, marque seus amigos, assista outras dicas em nosso canal no YouTube. E é isso aí. Beijo, Brasil!